Meus queridos irmãos e irmãs, salve Maria! Eu quero hoje lhe dirigir uma palavra sobre um texto do Papa Emérito Bento XVI, uma exortação apostólica sobre o Santíssimo Sacramento. O nome da exortação é Sacramentum Caritatis. Ele a escreveu logo no início do seu pontificado e é de uma grande riqueza espiritual até hoje para todos nós, para toda a Igreja. Sem dúvida, o Papa Francisco, ele também, em muitas de suas referências, fez valer as palavras de Bento XVI. Quando ele nos diz assim no parágrafo 66, o ato de adoração fora da Santa Missa prolonga e intensifica aquilo que se faz na própria celebração litúrgica. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos chamados por Deus, chamados pela Igreja e pelos irmãos para aproveitar os momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento aí na sua paróquia e aqui em nossa paróquia de Santa Luzia. Que graça, meus irmãos! A adoração ao Santíssimo Sacramento, a presença de Jesus no Sacrário, nas Capelas do Santíssimo e de modo especial, a exposição solene do Santíssimo Sacramento, é uma forma de nós prolongarmos a graça da Santa Missa em nós. Aquele momento que nós desejamos permanecer mais com Jesus, muitas vezes ali na Santa Missa, e muitas vezes não é possível o Padre dar longo tempo àquela ação de graças, àquela adoração, àquele momento pessoal e comunitário de oração. Você, nós, podemos realizar isto nos momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, como nos exorta e ensina o Papa. Ele ainda diz, Com efeito, somente na adoração pode-se maturar um acolhimento profundo e verdadeiro. É na adoração que se demonstra o amor. É na adoração que nós podemos, irmãos, amadurecer a nossa intimidade, a nossa amizade e assim colhemos frutos de crescimento na fé, na esperança e na caridade. Por isso, é muito importante nós cultivarmos, aproveitarmos e valorizarmos estes momentos tão ricos. Ainda o Papa termina o finalzinho deste parágrafo 66, dizendo assim, Precisamente neste ato pessoal de encontro com o Senhor, amadurece depois também a missão social, que está encerrada na Eucaristia e deseja romper as barreiras, não apenas entre o Senhor e nós, mas também e sobretudo as barreiras que nos separam uns dos outros. Meus irmãos, como nos ensina aquele livro, a alma de todo apostolado é da oração que deve nascer toda a ação da igreja. Os documentos sobre a liturgia Sacrossanto Concílio nos dizem que da Eucaristia, a Eucaristia é o início e o fim de toda a ação da igreja. Ela é o princípio e o cume. Ela é a partida e a chegada de toda a ação da igreja. O Papa Bento XVI, ao nos dizer essas palavras, nos ajuda a entender que é do encontro pessoal com Jesus Cristo que nasce a missão. E assim essa missão, no âmbito social, ela cresce, porque este é o grande objetivo, como diz o Papa, é uma missão social que está encerrada na Eucaristia, ou seja, que está ali misteriosamente também presente. Cristo que é enviado para evangelizar os pobres. Quem são os pobres? Os pobres são todos aqueles aos quais é direcionada o anúncio do Evangelho. Então que nós possamos, irmãos, no encontro pessoal com Jesus Cristo, tomar ali forças para crescermos cada um de nós na sua missão no mundo e na igreja e aonde quer que o Senhor nos envie. Eu espero que cada um de nós possamos nos sentir mais do que chamados, mas acolhidos por Jesus Cristo, que está no véu do Santíssimo Sacramento a chamar a cada ser humano a ter uma experiência de amor com Ele para assim também viver experiências de amor com os irmãos. Que Deus abençoe você. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.